É um país devastado pela corrupção, estafado de ordade, toda a nação, como em serietário, ação de uma gente que sempre foi. É o salvem de Jesusmam. Os paladarinos, os palánsitos, olham todos os meus envolvidos, engrosam todos os seus. Não acredita que ele não tenha sabido obrigar a todos os meus. Obrigado. 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 Obrigado.